Fazer uma reunião ministerial disso daí, pra ver, que eu cansei de governar, agora eu quero me eleger pra não governar por mais quatro anos, vai. Faltando três meses pras eleições, o presidente comandou hoje uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, mas o assunto não teria sido o governo justamente, nem educação, nem saúde, nem segurança, segundo a apuração da imprensa. O único tema desse encontro foi eleição. Bolsonaro quer alinhar os rumos da campanha eleitoral. A ideia é enviar ministros pra uma série de viagens pelo Brasil nas próximas semanas pra destacar ações da atual gestão com foco na geração de emprego e na recuperação econômica, pra mostrar que o negócio se tratava mesmo de eleições, participaram do encontro duas seguras que já não fazem mais parte do governo, mas que estão diretamente ligadas à campanha. O ex-ministro Braga Neto, que deve ser o vice de Bolsonaro, e o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten, que cuida atualmente do marketing da campanha. Tá aí. Tá usando o uso da estrutura pra fazer campanha eleitoral, enfim. Eu tenho no meu histórico, assim, quando se aprovou a emenda à reeleição em 97, eu previ coisas muito ruins. É claro que você pode ter reeleição, e se as pessoas forem indecentes, tudo bem. Agora, você não pode ter uma estrutura que também facilite a vida dos indecentes. E a reeleição facilita. Sempre fui contra. Sou contra. Acho que tem de acabar. E o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso já fez. Um meia-culpa, ou ao menos ele reviu a posição e disse sim, foi um erro. E sim, foi um erro. Ah, mas nos Estados Unidos... Bom, nos Estados Unidos funcionou por algum tempo. Nós já vimos que na eleição passada já... também lá, né? Por quê? Quando falta caráter... Sim, quando falta caráter, nenhuma estrutura é boa o bastante. Mas não pode facilitar, né? E Braga Neto... Olha lá que não vai ter eleição, hein? Quero saber, vai. Deputados do PT pediram ao Ministério Público do Distrito Federal para investigar o general Walter Braga Neto, ex-ministro, provável vice do Bolsonaro nas eleições. O militar da reserva teria feito ataques ao sistema eleitoral durante o encontro com empresários na Fierge, no Rio de Janeiro. Segundo informa o Jornal Globo, essa reunião teria ocorrido há umas duas semanas. O general teria dito que, se não for feita uma auditoria dos votos nos moldes do que quer Bolsonaro, e aí não vai ter eleição. Palavras de Braga Neto. Essa declaração teria deixado os empresários constrangidos, né? E os deputados pedem, então, essa investigação. Em nota, a assessoria do general Braga Neto negou essas informações, afirmou que não houve ameaça nenhuma e que a sua fala, na verdade, foi tirada de contexto e mal interpretada pelas fontes. O Bob Foroia, olha aqui. Sim. Se não for como a gente quer, não vai ter eleição de ponto final. Eu estou falando isso, você, por favor, dê um bom contexto para isso e uma interpretação boa, tá? Tá bom? Tá bom. Depois você me manda. Tá bom. É. Então é isso. Agora é assim. Você vai, ameaça, diz que vai botar para quebrar, então vai tirar do contexto. O famoso contexto. Que, claro, o contexto é importantíssimo para revelar o conteúdo de alguns textos. Mas nesse caso nós sabemos muito bem o que eles falam, andaram falando e as ameaças que fazem. Inclusive o Braga Neto.